Boa tarde, Senhor! Eu sou a Joana Maria. Estamos aqui com essas crianças, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Estamos aqui estudando, o que é o curso, que Deus encurtar o alimento. E também a pastor, o pastor, o pai, o César, com a sua esposa, a pastora Joana Maria. Estamos aqui na luta, na tristeza com essas crianças, no nome de Jesus. Deus abençoe! O jeito que vocês estão a ver, assistindo com amor e carinho aqui, é um bom desejo da África dos Amigos que a gente presente as crianças para poder dar o alimento, mas eu preciso de... eu preciso para podermos comprar as coisas para essas crianças também. Eu preciso que esse trabalho se faça todo sábado. A pessoa que pode lhe abençoar na sexta-feira, para no sábado comprar o alimento para essas crianças. O jeito que vocês estão a ver, com os outros das crianças, isso não é fácil não. Xalão, tudo de bom para vocês, meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, acompanharem, nós estamos aqui na luta, na festeja, com suas crianças não é fácil não. Nós precisamos de dar o amor e carinho com suas crianças. Boa noite, seu xalão. Tchau, 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 tchau.